Uma carreta tipo rodotrem, daquelas bem grandonas, né? Tombou na rodovia durante a madrugada na BR-230, no trecho do município de Cruz de Espírito Santo. O veículo tem placa de patos, patos de Minas, no estado de Minas Gerais. O motorista, um homem de 48 anos, felizmente sofreu apenas ferimentos, leve, né? O tombamento resultou no bloqueio da pista, no sentido Campina Grande e João Pessoa, com o trânsito sendo desviado para a margem da rodovia. Já no sentido oposto, apenas a faixa da direita está liberada para o tráfego. O motorista que precisar utilizar a BR-230 deve redobrar a tensão. A transferência da mercadoria para outro veículo já foi feita e a remoção do veículo deve ser feita nas próximas horas, viu?